Está aí, olha, uma chuva forte aqui, inclusive com muito vento, olha, chuva, Coainó, olha a chuva, é chuva, é chuva, é chuva, e aí, olha, o vento forte e o vento é forte, nesse momento uma chuva muito forte de Coainó, com os açudes vão tudo sangrar, com os poderes de Jesus, olha a graça de Deus aí, olha lá, é Deus, chuva e Coainó, graças a Santana e o Salvador do Mundo, Jesus Cristo, olha aí, meus amigos, é chuva.